Olá, então vamos continuar nossa série sobre essas diferentes etapas que vamos vivenciar em nossas vidas. Então agora, a criança, quer dizer, a criança que já não é mais uma criança, ela já é um adolescente, o menino, o menino. Então nesse momento, dos seus 14, 2, 3, 14, depende de cada criança. Mas a partir dessa idade, até os 20 e pouco, é o momento onde ela vai se identificar com o que antes ela vivia. Agora ela vai se identificar com o padrão, com o valor, com o que está na volta dela e com o que ela se afina. Então, das 14, após ter feito ou não esse rito de passagem para se tornar um envio de crescimento para sair da adolescência para a fase adulta, nesse momento ela vai em busca da sua identidade. Mas como ela vai buscar essa identidade? Ela busca através do que está sendo apresentado para ela, o momento dentro do qual ela vive, o conhecimento que ela recebe através da escola, dentro do seu lar, o que vai ser trazido para ela para poder se identificar. Nesse momento, normalmente, o adolescente, por mais estranho que isso pareça, se identifica muito com o pai ou com a mãe, mesmo se ele não concorda, mesmo se ele não está de acordo, mesmo se ele acha que isso é caretismo do pai ou da mãe, muito controle, muita negação, mas de uma forma de uma ou outra, dentro dela vai se assentar esses valores, o valor do pai e o valor da mãe. Então, muito mais tarde, isso vai ressurgir com muito mais força, mas nesse momento é uma identificação. Então, de uma forma ou de uma outra, ele vai se identificar aos conceitos que estão sendo trazidos para ele, porque ele vai viver dentro deles. Ainda é um adolescente, então ele vai viver dentro desses conceitos. Gostando ou não, acreditando ou não, ele vai estar dentro desses conceitos e isso vai forjar a vida dele. Ou em favor ou contra, mas vai ser esses conceitos através do qual a sua identidade vai se formar dentro da sua personalidade. A forma dele se apresentar para ele e para o mundo. Como que ele vai se apresentar? Qual é a forma que ele vai, qual é a cara que ele quer dar para o mundo? Então, cada vez mais, ele vai perceber essa identidade que ele carrega, ele vai ver os valores que tem, que servem ou que não servem, porque a adolescência é realmente aborrecência. Então, ele vai resistir com tudo, mas ao mesmo tempo vai ter uma identificação, porque vai ter afinidade. Isso sim, isso não. Então, ele vai ir em busca de uma personalidade que já está se forjando dentro dele. Já está acontecendo. Tudo, a força, as escolhas, o caminho, tudo isso já está acontecendo. Então, cada vez mais, ele vai trazer isso para esse ciclo da sua vida. Isso vai ser o momento que ele vai viver. Ele vai sair, pouco a pouco, da adolescência, ir para o mundo adulto, se identificando com algumas cores, algum som, algumas artes. Ele vai, cada vez mais, ir explorando alguma coisa que pode se afinar com a sua personalidade. Isso é importante compreender que essa fase, ela está viva, ela está aqui e ela é muito importante. Isso é até uns 20 e pouco, tá? Então, o que eu tenho que falar sobre essa fase aí, eu acho que está tudo aqui. Então, eu desejo a vocês um lindo dia, uma linda noite e uma vida maravilhosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto